A batida para essa canção vai ser a Guarânia. Essa Guarânia pode até receber outros nomes, mas eu aprendi, eu conheci com este nome. A música famosa é a música Fio de Cabelo, Nuvem de Lágrimas. Mas a característica dela para essa canção é muito rápida. A que eu utilizei foi usando os cinco toques para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Polegar indicador, polegar indicador, polegar. Polegar indicador, polegar indicador, polegar. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Só que na canção vai ter apenas o acorde Ré Maior e Lá Maior, fazendo bem rápido. Vou fazer devagar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Uma função é dar uma base aos alunos Mas pode ter certeza que com o tempo você cria um estilo seu Em cima disso você acaba adaptando a outra batida Outra forma de fazê-lo Acrescentando mais um toque a batida Então o que nós temos que aprender é a base É dar o primeiro passo E eu estou aqui para isso Então fique tranquilo Que com o tempo você consegue descobrir outras formas Ou adaptar, aperfeiçoar isso que já está sendo ensinado Ok? Agora ainda está aí a batida para essa canção Valeu, um abraço, tchau, tchau